Bom dia, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado, Paulo Catarica, e todos os que estão e vão assistir a esta aula aberta. Penso que quando os professores responsáveis pela programação do Festival Connect convidaram o Paulo Catarica a proferir esta aula aberta, não podiam imaginar que estaríamos todos na iminência de termos de nos voltar a relacionar com uma definição, uma ideia de sítio e de proximidade, de termos de interpretar a função e memória dos lugares, até aqui tidos por todos como comuns, de projetarmos a nossa liberdade na medida do espaço que partilhámos e talvez por isso tudo seja ainda maior a urgência de pensarmos em como a representação visual participa na construção política da identidade individual e coletiva. É por isso, com enorme prazer, que dou as boas-vindas ao nosso convidado e gostaria de iniciar com uma breve biografia, um breve sumário daquilo que tem sido o percurso do Paulo Catarica. Nasci em Lisboa em 1965, o Paulo licenciou-se em História, fez o mestrado em Imagem e Comunicação na Goldsmiths College em Londres e foi doutorado pela Universidade de Westminster. Foi bolseiro do Centro Português de Fotografia, da Fundação Carlos Gulbenkian, da Fundação Ciência e Tecnologia. Entre as suas muitas exposições, destaco exposições que fez na Galeria Presença, no Museu de Arte Antiga, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, no Museu da ERP, na Fundação Fotocoletânea, em Barcelona, em Espanha, e na Fundação Carlos Gulbenkian. Comissariou com Luísa Costa Dias, Uma Cidade de Futebol, em 2004, e com Pedro Bandeira, em 2012, a Missão Fotográfica Transgênica foi exposta no Centro de Vila Flor, no quadro da Capital Europeia de Cultura. É autor de vários títulos, entre os quais no meio Memoratório, em 2015, Modo d'Amploi, em 2014, TNSC, 2011, Liceus, 2005 e Warder, 2003, Periferias, 1998. As suas fotografias estão representadas em coleções públicas e privadas em Portugal, Espanha, Finlândia, Reino Unido, França, Alemanha, Brasil e Canadá. Paulo, passo-te a palavra. Iremos começar com a tua apresentação. Faremos um intervalo curto, sugiro uns 10 minutos, e voltaremos para uma sessão de perguntas e respostas, e, portanto, mais uma vez, bem-vindo e passo-te o microfone. Bem, antes de mais quero agradecer a tua introdução e agradecer o vosso convite. É com imenso prazer que estou aqui, não é? É sempre bom estar aqui e ter esta hipótese de... É um privilégio falar sobre as coisas que faço, não é? E ter uma audiência para me ouvir. Isto, como o Pedro referiu, eu acho que é muito importante, para além de estender a prática ao discurso oral, ou seja, ter a possibilidade de articular um discurso e de juntá-lo às coisas visuais e práticas. Porque, de facto, parece que são duas atividades distintas, mas eu considero que não são. Porque toda a prática tem uma teoria e toda a teoria tem uma prática. Portanto, para fazer fotografias ou outras imagens nós precisamos sempre de pensar como as vamos fazer. Podemos não articulá-las num discurso ou numa conferência ou num discurso escrito ou falado, mas essa teoria existe, não é? Essa teoria que conduz à prática existe sempre. E, portanto, é com imenso prazer que estou aqui, com muita pena de não estarmos todos juntos, mas isso logo se vê, não é? Portanto, é o que temos para hoje. Eu ia pedir só para compartilhar aqui o meu ecrã. Pronto, e agora... Ah, eu fico sempre assim. Eu acho que vocês já me estão a ver aquilo que eu estou... Exatamente. Pronto, ótimo. Sim, eu vou pôr aqui. Eu quando... Eu... A minha ideia hoje era um pouco falar a partir deste conjunto de ideias que vem povoando o meu trabalho nos últimos... Já há alguns anos, não é? 20 ou 25, não sei. Se calhar mais. Sim. Mas, de certa forma, estas ideias vão sofrendo mutações porque nós vamos... Porque o modo de ver as fotografias e de usar as fotografias mudou radicalmente nestas últimas décadas. E, portanto... E isso interfere exatamente no modo de pensar e de fazer e de como fazer de qualquer... Qualquer um que pretenda ter uma prática e um discurso artístico, sei lá. Não é necessariamente só artístico, mas é. E, portanto, esta ideia de trazer a ideia e o lugar fotografado... Eu quis introduzir esta fotografia exatamente para discutir uma das questões que as fotografias, muitas vezes as fotografias dos lugares ou as fotografias de paisagem têm. É uma fotografia que trata de um momento e de um tempo e de um lugar preciso. É uma fotografia de 1871 e que trata um momento político muito importante e talvez seja muito importante relembrá-lo hoje, que foi a comuna de Paris. E esta destruição simbólica da coluna de Vendôme, que é outra história que depois eventualmente, no fim, teremos tempo para voltar. Mas quis convocar esta imagem em particular porque é uma imagem muito bonita. Portanto, as fotografias deste tempo transportam sempre uma espécie de arqueologia visual, uma espécie de resíduo e esta transporta essa ideia de resíduo ligada a um acontecimento. Portanto, é uma fotografia que opera exatamente sobre um espaço num tempo preciso e de um acontecimento preciso. E, portanto, essa espécie de condição histórica que algumas imagens têm, interessa-me pensar sobre isso e pensar sobre a minha prática, não com a pretensão de inscrever o meu trabalho na história antes de o fazer, mas como é que o dispositivo que eu convoco para fazer o meu trabalho pode convocar um mecanismo crítico usando alguns referentes. Não necessariamente ligado a acontecimentos porque eu não fotografo acontecimentos ou não tenho essa ideia de atualidade. Por outro lado, esta imagem também me apeteceu convocá-la por um outro aspecto, não é? A ideia de como é que as imagens são na atualidade e podem deixar de ser, não é? Como é que esta imagem era atualidade naquele tempo, num tempo em que as fotografias não eram ainda divulgadas, não eram impressas em jornais e em revistas. Portanto, num tempo anterior há essa possibilidade que o offset veio abrir mais tarde. Portanto, eram fotografias com um espaço de circulação limitado. Portanto, nós hoje temos uma, a nossa atualidade é ao segundo, não é? A nossa atualidade está no telefone e quando abrimos o telefone sabemos tudo o que aconteceu e vemos muitas vezes partes daquilo que aconteceu. Portanto, esta transformação da ideia de espaço e de tempo e de imagem ligada à atualidade é uma questão muito premente. Mas eu fiz um pequeno abstracto sobre esta apresentação e interessou-me a começar por ele para situar o campo das ideias, não é? E portanto, de certa forma, houve um interesse que me… há um interesse que eu mantenho esta ideia de usar a palavra documento, esta ideia de usar o contexto e a ideia de usar a paisagem num sentido lato. Não sei se não é necessariamente a paisagem… a palavra paisagem tem… tem… é polissémica e a sua tradução, até para inglês ou para francês, tem variações diferentes. Portanto, é uma palavra muito interessante e que convoca muitas imagens sempre, não é? Imagens muito diferentes. Mas a mim o que me interessa exatamente é a ideia de como é que… como é que estas fotografias dos lugares podem operar com a ideia de arqueologia visual, a ideia de fixar o espaço num determinado tempo, a tal ideia de resíduo, de fragmento e esta ideia de que este fragmento, no meu entender, depende sempre desse contexto de visualização que eventualmente poderá ter um dia. Portanto, para mim não é indistinto ver a imagem que nós vimos de 1871 no nosso… no telefone, no tablet ou num livro ou numa galeria ou num museu. São coisas completamente distintas e essa ideia de nós também termos um tempo em que conseguimos ver essas imagens e essas imagens têm uma legibilidade e muitas vezes essa legibilidade precisa desse tempo. Portanto, talvez seja muito pertencioso, da minha parte, estar aqui a associar o meu trabalho a esta pretensão de que ele precisa de tempo para ser visto. Mas eu acho que não é o meu trabalho. Eu acho que as fotografias precisam de tempo para serem entendidas, particularmente porque elas são muito ricas e muito frágeis, não é? São como as palavras são policémicas e estão espalhadas por todo o lado e é desse contexto de visualização que nos permite a nós uma legibilidade maior ou menor, não é? De certa forma, usando um exemplo prosaico, todos sabemos escrever, eventualmente todos sabemos ler, porque aprendemos, mas é diferente lermos o Correio da Manhã ou o António Lobo Antunes ou um escritor que escreva a partir de um determinado sítio e de outro momento. Portanto, são duas leituras distintas, as palavras e as letras são as mesmas ou são usadas de maneiras diferentes. Portanto, as fotografias têm um bocadinho esta coisa de estarem em todo o sítio e de serem muito frágeis e de poderem ser muito frágeis e o que as torna às vezes difícil enquanto discurso articulado. Portanto, a minha ideia primitiva foi exatamente construir um arquivo de lugares comuns através de fotografias, esta hipótese de uma espécie de lugar fotografado, não é? Do lugar representado que constrói através dessa representação um outro lugar que é tangencial àquele que existia de facto, àquele que estava, àquele que eu ou qualquer um de nós pode escolher para fotografar. E, portanto, nessa escolha, essa escolha admite, a minha escolha, o enunciado, que a paisagem é um enunciado cultural e admite esta ideia de que o ponto de vista das fotografias é sempre deliberado, aculturado e político. Portanto, eu, ao escolher fotografar um determinado assunto ou uma determinada paisagem num determinado tempo, estas minhas opções são sempre políticas, é evidente. E aqui a palavra política tem a ver com o regime de ideias, porque a palavra política também é muito rica, não é, não é, embora seja esta, haja hoje esta ideia que falávamos há pouco, que os políticos, a política e estas coisas não são necessariamente coisas más, não é, o entendimento pode ser muito diferente, mas eu creio que esse entendimento político tem que estar sempre presente em qualquer discurso e em qualquer prática artística, não é, ou cultural. Portanto, não é possível ignorá-la, não é, e, portanto, esta ideia de fotografar pretende, de certa forma, acrescentar alguma densidade crítica a estes lugares comuns, de os inscrever num modelo mnemónico onde esta ideia de cotidiano e de banalidade contraria um bocadinho estas, todas as outras imagens de monumentos, de património, da história ou da natureza sublime, portanto, as categorias convencionais. E, portanto, esta ideia de fotografar começou no meu mestrado em Londres e eu quis convocar estas imagens porque foi a partir deste espécie de regime que eu consegui, digamos, juntar neste, durante este ano de 96, 97 e com este trabalho que fiz sobre um bairro onde eu vivia no sul de Londres, um bairro muito pouco visto e muito pouco inscrito, um bairro necessariamente pobre, com associado sempre a coisas muito pouco simpáticas, porque há muito essa ideia também, não é, de que os sítios e a nomenclatura dos sítios está associada ou não a coisas boas. Mas, habitualmente, essa associação vem por, vem muito pela especulação capitalista, pelo valor que está associado a esses sítios, não é, os sítios como nós vimos com a Expo, este sítio também, este sítio agora é completamente diferente, é um sítio, muitos bairros sociais foram inclusive transformados em condomínios com vista para o Rio e, portanto, a mim interessou-me nesta altura usar este esquema do arquivo, a ideia das fotografias estarem anotadas e escritas e a ideia de que eu cheguei a muitos destes sítios pela investigação que fazia sobre eles, não sendo necessariamente um sítio inscrito com as tais categorias que eu falava há pouco, com os monumentos, com a centralidade, com, portanto, interessou-me muito a quase não visibilidade deste sítio, e a ideia também de que, vivendo eu aqui, eu conseguia criar uma relação com as fotografias e com a minha vida e tentar juntar algumas destas coisas. Foi um trabalho que me deu imenso prazer, eu trabalho habitualmente e ainda continuo a manter em analógico, neste trabalho, neste caso, foi feito com uma máquina de grande formato, com chapas, a máquina está num tripé e isso para mim foi muito importante também, estabelecer essa ideia de um ponto de vista para além da própria máquina, ou seja, olhar primeiro e só depois é que instalo a máquina e que escolho as lentes e que escolho o modo como vou fazer e, portanto, há uma lentidão associada a todo este processo que é indissociável da ideia, da minha relação com as fotografias e com os sítios. Sem esse tempo eu não consigo, tenho muita dificuldade em fazer. Porquê? Porque eu acho que existe uma condição genérica na nossa relação no modo de fazer fotografias e no modo de fazer fotografias de paisagens, de pessoas ou de outra coisa qualquer, não é? E que esta profusão de meios que estão associados à possibilidade de fazer fotografias hoje, os telefones e outras coisas, que eu não sou, não tenho nenhuma resistência do ponto de vista dogmático, ou seja, eu tenho um automóvel, falando de automóvel, portanto, não ando nem de cavalo nem de burro, existe essa hipótese, mas eu não ando. E, portanto, eu não tenho nenhuma resistência à tecnologia e gosto até de pensar e de especular como é que todas estas coisas mudaram a partir deste momento, em 96, que as coisas eram, o acesso à imagem, o modo de fazer imagens era completamente diferente. Portanto, era impossível eu pensar nesta altura que um telefone faria fotografias e que eu as conseguia dar a ver através das redes sociais ou enviar por outra via qualquer a pessoas, as minhas amigas, e que podia partilhar essas imagens. Portanto, essa parte é muito, continua, essa lentidão continua a ser muito importante. E, portanto, eu hoje gostava de, entrando, gostava de apresentar, de vos mostrar dois trabalhos recentes com esta ideia de discutir algumas destas ideias genéricas. Um deles tem por título muito pomposo Prospectus, que é a ideia de prospício, esta ideia de olhar ao longe de vista de olhos, de perspectiva, de lugar elevado, e foi um projeto e uma ideia muito interessante que está associada, que é esta ideia de medir com a vista. Esta ideia de, esta hipótese de medir com a vista atrai-me imenso. E, portanto, este trabalho reúne fotografias de Lagoa, que fica no Algarve, do Conselho de Lagoa. Foi uma encomenda, residência, outra coisa qualquer, que eu fiz com alguns outros fotógrafos. A Lara Jacinto, o Walter Vinagre, o Augusto Brásio, e depois o João Pina, não trabalhando em Lagoa, fez uma exposição. E isto fez parte de um acontecimento que a Câmara de Lagoa quis fazer, chamado Política e Imagem, salvo erro. E, portanto, esta ideia de poder olhar para aquele sítio e de construir uma relação visual com aquela paisagem de somo imenso. O Algarve, eu não trabalhei muito no Algarve, portanto, todas estas hipóteses de conseguir estar e ter meios para depois produzir algum trabalho, acabam por ser muito interessantes e importantes. E aqui há uma ideia que eu gosto de trazer, de uma pessoa que também me é muito cara, que é o David Bait, que foi o meu supervisor de doutoramento, portanto, que me fez passar um péssimo pedaço da minha existência durante algum tempo, mas que acabou por ser muito simpático, o modo, o outcome, como dizem os ingleses. E ele diz esta coisa muito interessante, de que as fotografias enquanto dispositivos mnemónicos são fenómenos perceptivos aos quais uma representação histórica pode ser construída. Há aqui um problema na tradução ou no copy and paste no texto, mas a ideia percebe-se. Portanto, esta ideia da representação histórica, que pode ser esta ideia de que as imagens podem, de facto, fixar, ao fixar o espaço e o tempo estão sempre a construir uma ideia de documento e que essa ideia pode construir, de facto, uma representação histórica. Portanto, eu começo primeiro pelas fotografias do meu iPhone, porque eu gosto imenso de usar estas fotografias como uma espécie de notas. Mas eu acho que elas vieram substituir a ideia de escrever pequenas coisas que eu depois ia ler. E por vezes eu faço estas fotografias que tento depois guardar e organizar, e vocês vão ver algumas destas fotografias acabam por se tornar outras fotografias. Umas sim e outras não. E essa parte acaba por ser interessante, essa espécie de dispositivo de uso descartável, não é? Mas a minha primeira relação às vezes com os lugares hoje vem desta hipótese. E, portanto, Lagoa é um conselho muito interessante, é um conselho relativamente pequeno, com uma realidade muito singular, porque é um conselho que ainda tem atividades agrícolas e tem ao mesmo tempo turismo, condomínios fechados, essas coisas todas onde as pessoas passam férias. Hoje tem uma pequena indústria também ligada à pesca ainda, que é uma coisa já bastante residual, mas é um conselho relativamente rico. Provavelmente muitos de vocês conhecem os nomes destes sítios, Ferragudo, Benagil, Carvoeiro, Portanto, são sítios que, de certa forma, se inscrevem um pouco a este imaginário que o próprio Algarve tem. Quer dizer, e trabalhar numa zona como o Algarve implica necessariamente não só uma memória privada, particular, da relação com aquele sítio, como estas fotografias são fotografias de um livro, de um photobook que eu estou a tentar estudar e investigar, que foi feita em 1972, portanto, durante uma fase já mais ou menos madura do marcelismo, e que foi a edição deste photobook, ele reúne fotografias de muitos fotógrafos diferentes, mas a edição foi feita pelo Augusto Cabrita e o designer do Sebastião Rodrigues, um designer incrível, que fez trabalhos incríveis, e este photobook é uma espécie de síntese do momento histórico daquela, chama-se Portugal, um país a conhecer, ainda se consegue, é um livro que ainda se consegue comprar por valores bastante simpáticos, porque era um livro oficial, foram feitos muitos milhares de exemplares, em francês, em inglês e em português, e é um livro que sintetiza um bocadinho esta ideia de vender o país e ao mesmo tempo enunciar uma espécie de conquistas do próprio regime, do marcelismo. E é muito interessante estas fotografias, porque o Algarve nesta altura, portanto, do final dos anos 60, princípio dos anos 70, era de facto um dos grandes motores desta ideia de que o que nós podemos fazer é fazer camas e pastéis de nata para fora, portanto, já era uma ideia que hoje continua a ser presente, e eu acho muito interessante porque a ideia de vender o país é a mesma hoje do que, enfim, no início dos anos 70, portanto, que são os campos de golfe, esta ideia é um bocadinho entre exótica e outra, e este livro é fantástico, tem uma impressão muito bonita, estes são aqueles hotéis que nessa altura eram a única coisa que existia na paisagem Algarvia, não é? Era uma espécie de indicadores de modernidade, de estilo de vida, e uma das coisas muito interessantes deste livro também é que tem muito pouco texto, mas tem um pedaço de texto muito interessante do Marcel com esta ideia de que Portugal é um país europeu, que foi abandonado velho clichê do predominantemente agrícola, portanto, era a ideia de que o país era um país moderno, com investimentos económicos grandes, onde as cidades floresciam, os portos estavam muito bem equipados, é muito interessante esta coisa de dizer-se que havia uma ação paralela que se desenrolava em África, ele não menciona a guerra e os mortos, esta coisa toda. O Marcel Caetano, para mim, é uma pessoa, é uma figura altamente estranha porque parece uma coisa, mas de facto é outra, não é? Porque o regime era muito violente nesta altura e há uma tentativa constante de recuperar alguma coisa, uma espécie de condição humanista e diferente da figura dele, que eu acho que é uma retórica terrível. Agora vai haver uma série de televisão que está esta semana sobre a lobotomia que foi feita à mulher dele, onde aparecem os filhos dele a falar, e aquilo tudo é muito interessante. Os filhos são muito diferentes, são pessoas muito mais interessantes que o pai, mas esta coisa, estas pessoas de facto viveram o tempo todo a construir imagens e a esconder outras coisas. E portanto este livro também me interessa muito sobre essa perspectiva e eu revisitei um bocadinho como antecâmara das fotografias que fiz no Algarve. E uma das primeiras coisas, estas são fotografias que não estão editadas desta série, foi esta ideia do que é que me podia interessar contrário ao próprio estereótipo do Algarve. E uma das coisas incríveis em Lagoa foi que são estes bairros sociais, onde vivem algumas pessoas que têm menos rendimento, mas onde vivem muitos imigrantes recém-chegados de outras culturas e de outras coisas para trabalhar nas atividades agrícolas e no turismo, não é? São as duas principais ocupações. E portanto isso sou-me desde logo uma espécie de contraciclo desta paisagem e desta paisagem que está muito representada pelos mídia, muito promovida, muito publicitada. E portanto interessava-me como backup das minhas fotografias algumas destas ideias. E portanto esta ideia do prospectus tem muito a ver com esta ideia da topografia e da descrição. Portanto a ideia de que um lugar, de certa forma o que as fotografias fazem é transformar um lugar numa vista, não é? E aqui uso esta definição de paisagem que Litchell já num livro seminal usou, é um livro que já tem bastantes anos, e ele diz que é exatamente que a vista da paisagem implica sempre a sua topografia, portanto que é sempre uma cena natural mediada pela cultura e que é ao mesmo tempo a representação e a apresentação do espaço. É ao mesmo tempo o significante e o significado, a moldura e o que a moldura contém, o lugar real e o simulacro, o pacote, a embalagem e a commodity, o produto que está dentro da embalagem. E portanto todas estas, todos estes aspectos ou esta espécie de pequenas ideias se juntam quase sempre na minha ideia de chegar aos sítios e de tentar olhar para eles e tentar fazer algumas fotografias. E aqui interessou-me muito esta, para além destes aspectos, desta paisagem contrária à outra paisagem, é preciso dizer também que esta exposição, cada fotógrafo trabalhava aspectos diferentes, o Augusto estava a trabalhar o turismo e as pessoas que, e as praias e essas atividades ligadas a esse lado de lazer lúdico, a Lara estava a trabalhar os imigrantes recém-chegados e o Walter Vinagre a religião. E portanto cada um dividia-se, mas eu, de facto, eu habitualmente trabalho só estas coisas das paisagens, porque as outras às vezes acho que, eu acho que uma pessoa deve insistir nas coisas que sente que deve fazer e portanto eu tenho um profundo respeito por todas as outras coisas e acho que estas fotografias só veem um aspecto muito particular de todas as coisas. Mas como eu não acredito que as fotografias recompõem os sítios, portanto eu não acho que as fotografias sejam um modo de nós dizermos isto é lagoa, portanto estas fotografias não podem dizer isto é lagoa, estas fotografias olham a partir de um ponto de vista preciso para esta paisagem. Mas elas não são a lagoa, não é? A lagoa são milhões de outras coisas que estão fora das fotografias. Portanto, não tenho essa ideia de recompor um edifício, é mais a ideia de usar fragmentos e os fragmentos são alinhados com o discurso, não é? E este discurso que eu usei, todas as fotografias desta série são muito verticais e a minha ideia foi um bocadinho usar quase sempre três planos em cada imagem, não é? Portanto, usar sempre no mínimo duas ideias sobre paisagem e aqui é nitidamente a paisagem rural, não é? O vestígio de uma coisa que existe elas podem se tornar poéticas com esta coisa que eu estou a dizer mas não sei se, mas a ideia também não é essa. E depois um bocadinho aquilo que está ao fundo que vocês vêem num segundo plano que é aquilo que já existe e que vai chegar aqui ao muro vermelho um dia chegará, estou certo estou certo disso, mais certo disso do que dos resultados da vacina ou de outra coisa qualquer em relação à pandemia isto é mesmo um valor seguro, portanto e isso chegará pelo tal valor económico associado à paisagem portanto esta coisa arqueológica é um bocadinho esta coisa das imagens arqueológicas tem muito a ver com esta ideia desta estratificação também com um bocadinho o modelo visual segue um bocadinho a ideia de quando começamos a fazer uma uma escavação arqueológica a primeira coisa que fazemos é uma é um corte bastante estatigráfico para perceber quais são os níveis e as camadas de sedimentação portanto aqui estas fotografias têm um bocadinho essa ideia elas têm todas como vocês veem aqui ao lado um número e com os segundos e umas coisas neste caso nesta série eu optei por não usar os nomes dos lugares preferi remeter as fotografias para uma espécie de condição genérica elas são do Conselho de Lagoa e tratam destes destes assuntos mas não têm essa distinção da nomeação do lugar não me pareceu importante e de certa forma elas tratam-se sempre alguns destes cortes não é? desta hipótese quase de ferida o Basílico tinha uma usava uma metáfora muito bonita porque dizia que a paisagem era como um corpo e portanto esse corpo tal como o nosso corpo envelhecia e tinha cicatrizes e precisava de ser tratado e precisava de ser cuidado ele falava disto em relação a uma série de fotografias que fez muito bonitas no Líbano em 1991 em Beirute e muitas vezes quando estou a fazer estas fotografias que às vezes hesito em fazê-las em achar isto é muito deliberado isto é terrivelmente deliberado mas depois há imagens como o Vitor Barga me dizia de uma frase muito bonita que diz a photograph it's an offer you cannot refuse portanto é uma oferta que não se pode recusar e eu às vezes cheguei a este sítio fiz esta fotografia e até hoje mantenho as dúvidas se esta fotografia é tão deliberada assim que passa para um nível de ironia ou de outra coisa qualquer mas de facto pareceu-me interessante conseguir fixar o momento em que a coisa não está feita que a coisa está em construção e todas as ideias que estão aqui isto é uma gruta muito conhecida em Benagil onde entram centenas de barcos com pessoas por dia e saem é um frenesinho uma agitação constante aquilo que que nós vemos muitas vezes anunciado em muitas praias do Algarve os barcos dizem caves e depois dizem caves em alemão caves em francês portanto esta ideia de visitar as grutas e de certa forma esta coisa de olhar para fora e de projetar porque há uma há uma ideia que é muito interessante e por isso eu trouxe a outra imagem aquela imagem primeira da 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 destruição da coluna Vendôme de Paris que é a ideia de que de certa forma estas imagens como não têm acontecimento nós temos que projetar todas as coisas que queremos ou não queremos muitas pessoas não conseguem projetar nada nelas e é louvável que não o façam ou seja isto é como os livros e todas as outras coisas cada um vê e lê o que quer e tem essa perceção portanto estas fotografias não têm não têm essa pretensão nem de ser um resumo deste sítio nem de achar que elas podem falar muitas coisas a todas as pessoas porque é preciso nem estas nem outras é preciso nós projetarmos coisas nas fotografias para as conseguimos recuperar um bocado ontem falávamos isso numa conferência que estive com o Pedro exatamente sobre outras imagens do outro tempo histórico sobre o 25 de Abril o pós 25 de Abril que representavam coisas muito diferentes para todas as pessoas que as viam hoje consoante a idade que vocês têm consoante a disposição que vocês têm para ver aquela imagem e eu acho que as fotografias precisam dessa disposição se nós não tivermos essa disposição elas não falam elas são completamente mudas e são muito rápidas e portanto todas as fotografias precisam desse tempo tal como os livros ou os filmes eles precisam nós precisamos de olhar para eles e lê-los a partir de um tempo preciso e como eles hoje estão em todo o lado é muito confuso nós vimos no automóvel e ele está parado num semáforo e estamos a ver uma imagem no Instagram e a seguir o semáforo abre e vimos enquanto ele esteve parado vimos três imagens fizemos três likes ou outra coisa qualquer ou os corações ou outra coisa qualquer e aquilo quando chegamos a outro sítio essas imagens já ficaram três semáforos atrás já não interessam para nada e nós temos muito pouca memória sobre essas imagens temos muito pouca memória sobre as coisas que vemos e que não vemos com muito tempo e que não juntamos esta fotografia voltando ao trabalho e acelerando um pouco esta fotografia talvez a fotografia mais irónica e a fotografia que eu hesitei mais em usar neste trabalho e essas dúvidas mantêm-se ou seja isto aconteceu naquele momento não foi uma coisa que eu soubesse que iria acontecer e isto fala exatamente sobre toda essa coisa que nos aconteceu nos últimos dez anos esta ideia de que houve uma crise económica que é profundamente patética quando nós estudamos as razões porque a crise de 2008 aconteceu porque aconteceu como a de 29 as pessoas começaram a gastar todas o dinheiro que não tinham e a achar que o mundo ia ser fantástico e de repente aquilo acabou não havia dinheiro só havia coisas ações e coisas dessas é interessante chamarem ações aos títulos da bolsa porque elas não são uma ação de facto não é? uma ação é outra coisa não é? uma ação foi a destruição da puna vendó em 71 e aqui esta paisagem ficou assim ficou com algumas estruturas montadas que a natureza já ocupou outra vez e elas são uma espécie de resíduo deste tempo eventualmente mudarão no próximo ciclo económico isto volta a ser ocupado tudo e vão-se continuar a construir estas casas que estão a ver ali em cima aquilo não é um parque industrial aquilo são casas de férias que é uma coisa fantástica porque aquilo a mim lembra-me um pouco sei lá aquele parque que há em Oeiras o Tagos Parque tem este edifício parece um edifício corporativo de uma pequena empresa não é? vidrado mas não é uma casa de férias no Algarve e portanto esta paisagem surpreendeu-me por isso por ser uma paisagem muito muito estranha e sem sítio já a maior parte destes sítios são todos morados não é? estes são condomínios fechados isto podia ser um clonato israelita em na Palestina mas não é um empreendimento turístico no Algarve e portanto as pessoas vêm para aqui apanham um avião vêm depois chegam aqui numa carrinha do empreendimento há uma cancela que abre entram para dentro destes sítios e eu desconfio que a maior parte delas ficará a maior parte do seu tempo de férias no Algarve dentro de um sítio destes com um relevado um restaurante uma piscina estas coisas todas mas cheio de pessoas ao lado que compartilham das mesmas ideias que passar férias assim será uma coisa interessante e portanto a relação destas pessoas com o lugar é muito residual ou nula mesmo não é? quer dizer e portanto eu andei eu vagueei aqui no meu pereple entre coisas que vinham de outro tempo como este empreendimento vagamente arraçado de arquitetura que é uma coisa de um empreiteiro também os empreendimentos são todos feitos com loteamentos que é a maneira de nós ocuparmos o espaço portanto há interesse há um empreiteiro ou há um construtor que vai que compra um lote ou então junta-se ao dono do lote para fazer portanto essa é a história da forma como o capitalismo constrói paisagem e aqui achei interessante esta ideia remota de arquitetura destas casas tem umas escadas que parecem um bocadinho as chaminés um bocadinho aquela arquitetura mediterrânica associada às férias em contraposição com os bairros sociais os bairros onde vivem onde vivem supostamente as pessoas que têm menos rendimentos este é um deles que se chama Bela Vista eu por acaso tenho pena de não ter usado os nomes porque há alguns nomes que são muito interessantes eu acho que a toponímia é sempre muito interessante porque tenta definir um sítio ou então esta imagem que é uma imagem que vocês viram ali no meu iPhone foi feita logo no início que é uma espécie de resíduo que nós não conseguimos perceber há uma espécie de interrogação porque é que este muro e este posto ficam quando a outra paisagem já está instalada portanto há uma palavra em inglês muito bonita que são os leftovers são coisas que são que ficam que vão ficando e portanto esta é uma uma das poucas fotografias do centro urbano de Lagoa e aqui e atividades letivas presenciais do primeiro semestre para as turmas que alguém com som eu só pedindo quem tem o microfone ligado e não dá a atenção isto diz das aulas ora ora bem esperei que tomar medidas punitivas exatamente agora eu nunca sabes eu ver essa tradição plática eu nunca tive vou tentar perceber como é que isso se faz aqui acende-me uma tu consegues ver quem é eu a primeira vez agora acho que já foi acho que já não está pronto são aqueles lápis que é uma chatice isto é uma chatice tudo uma pessoa não está habituada a estas coisas mas dizia eu há um aspecto importante neste neste trabalho e noutros trabalhos que eu tenho vindo a fazer nos últimos tempos que eu tento usar o preto e branco e a cor aqui eu usei preferencialmente a cor e fiz algumas coisas a preto e branco tive um azar porque os filmes tinham um problema na construção portanto a emulsão tinha um defeito o Zilford aconteceu uma série de outros amigos meus e eu depois percebi que isso estava a acontecer e portanto de muitas outras coisas que fiz a preto e branco salvaram-se poucas e eu creio que a única fotografia desta série que é uma série muito pequena são 11 fotografias só é esta mas interessa-me muito esta coisa do preto e branco por uma talvez me interesse cada vez mais até por uma quase depuração às vezes o assunto vê-se muito melhor preto e branco a cor é muito presente então nós hoje consumimos muitas imagens retro iluminadas e esta ideia de fazer prints e de trabalhar as prints passou a ser outra coisa quer dizer quando eu fiz aquelas fotografias de Londres não havia sem ser as caixas de luz do Jeff Wall ou aquelas coisas do McDonald's e do Kentucky Fried Chicken que tinham uns duratrans uns não é de assex mas uma retroiluminação sem ser a publicidade e o Jeff Wall e alguns artistas ninguém via imagens retroiluminadas que são muito sofisticadas de facto são muito apelativas agora esta ideia do preto e branco eu acho que atrai-me imenso se convocar as duas hipóteses e atrai-me imenso e às vezes creio que muitas vezes a ausência de cor favorece o regime de leitura isto é uma daquelas coisas também é um terreno expectante num sítio onde não se devia construir porque a falésia está a ruir que é a senhora da rocha mas quer dizer ninguém consegue parar esta vertigem portanto quer dizer ela depois a natureza tira o resto não é? e e essa parte essa parte voltamos aqui à cor e a muita cor essa parte interessou-me isto é um sítio muito particular é um é um bairro construído no pós 25 de abril por uma iniciativa governamental num projeto que muitos de vocês já terão ouvido falar chamado SAL e o SAL era a hipótese de começou pela hipótese de reconverter os bairros de barracas e clandestinos em sítios noutros sítios dando à hipótese de pessoas que tinham menos meios de viver em em casas com o mínimo de salubridade e onde os espaços públicos eram todos desenhados alguns desses espaços como este aqui esta fotografia não consegue dizer isso é dos sítios onde o espaço público é mais generoso em todo este concelho e portanto e é um sítio muito interessante e muito e muito sofisticado é muito interessante porque de certa forma o facto de andar a fazer estas coisas há muito tempo às vezes as pessoas chegam a sítios eu chego a sítios hoje e quando olho para o espaço público percebo imediatamente que ele foi muito bem desenhado que ele está lá às vezes está muito mal recuidado os sítios os bairros sociais e os bairros pobres estão muito mal cuidados porque as pessoas têm pouco dinheiro e habitualmente a propriedade não é delas essa parte é muito importante portanto são as câmeras e o governo central que tomam conta destes sítios isso conduz a uma degradação imensa do espaço mas às vezes esse espaço está lá desenhado aqui não não é isso que acontece as coisas estão relativamente bem cuidadas e e é um sítio muito generoso muito e muito muito bem desenhado e aqui exatamente esta imagem eu quando fiz esta imagem eu fiz duas viagens tive cerca de duas semanas a fotografar esta imagem foi feita no último dia da primeira viagem e eu percebi que esta imagem era uma alegoria a muitas coisas que o próprio Algarve representa e uma alegoria ao tempo de hoje não é? esta coisa de trazer oliveiras de outro sítio e as oliveiras com esta estrutura em construção era uma espécie de associação às vezes muito simples às vezes algumas esta imagem tem um bocado tem aquelas coisas porreiras para ser posta em cima do sofá não é? porque tem as coisas todas às vezes algumas das imagens quando reúnem a cor o assunto tem uma leitura relativamente simples elas são muito eficazes não é? elas são muito eficazes e portanto eu trabalhei durante muitos anos com imagens destas com algumas imagens destas com a ideia da Bela e do Monstros o assunto não é necessariamente simpático mas a cor e a imagem a sugestão visual a composição induzem-nos um bocadinho esta coisa do eu estou a olhar para isto esta imagem reuniu imediatamente uma espécie de consenso quando eu a fiz para mim e depois para outras pessoas que estavam a trabalhar no projeto e eu percebi que ela era muito importante para a série para conseguir estruturar as outras imagens mas às vezes são imagens que uma pessoa com o tempo vai percebendo isso que elas são muito rápidas mas é muito eficaz de facto essa rapidez hoje a tal rapidez que eu falava que as imagens das redes sociais e das outras coisas têm e esta é uma fachada é uma maneira que eu quis terminar esta série é uma fachada de um bairro social também no parcial e é um bocadinho também sobre essa ideia das coisas novas que se tornam velhas esta hipótese de uma espécie de ruína antecipada de coisa que vai sofrendo portanto a mim interessa-me muito sempre este lado de resíduo este lado de de composição dos materiais e das e das e das coisas às vezes as fotografias são feitas por causa disso são feitas por causa do do assunto sempre não é? porque quando me perguntam o que é que eu faço eu digo eu fotografo sempre coisas e assuntos que estão à frente não é? eu tento ir à procura deles tento construir uma ideia com eles mas eles têm que estar lá porque eu não eu não os consigo fazer portanto eu não trabalho imagens outras imagens não tenho essa habilidade ou essa capacidade e portanto essas essas imagens ou todas estas imagens também vivem um bocadinho de sugestões que às vezes vêm eu gosto muito de convocar para pessoas que trabalham sobre paisagem do século XIX e os pioneiros dos primeiros 30, 40 anos da fotografia são muito são muito importantes confesso que são coisas que eu às vezes revisito mais juntamente com os anos 20, 30 do que às vezes algumas das fotografias muito contemporâneas não é que não reconheça a capacidade e as coisas o panorama é muito interessante e muito plural hoje e isso é fantástico há muitas pessoas a fazer coisas há muitos livros muitas exposições e as coisas são muito melhores do que do que foram do ponto de vista de acesso mas estas coisas às vezes trazem para mim uma outra uma espécie de imaginário e de e de de tensão até poética se calhar isto é um bocadinho da meia-idade ou outra coisa qualquer dessas mas estas estas fotografias são são de um sítio muito interessante em Elso de um palmeiral que ainda existe que tem um museu associado e são feitas por este senhor que é francês ele teve uma relação residual com a fotografia que teve no ateliê do Gustave Legray que é um dos grandes fotógrafos da década de 50 e e estas fotografias quando estava a fazer o Algar juntamente com as fotografias de 72 eu gosto muito de ver outras fotografias porque eu acho que há uma espécie de imaginário de comum que depois nós vamos compondo e decompondo e portanto estas 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 imagens têm um lado muito onírico não é? sobre esta e depois é muito interessante como esta árvore exótica importada se torna uma espécie de de referente tantas fotografias de palmeiras tantos fotógrafos quer dizer eu acho que a palmeira deve ser das aves com uma fotogenia mais interessante mas por causa de um bocadinho por causa desta coisa onírica não é? de uma espécie de desejo de voltar a estes lugares não é? um bocado deste lado quase selvagem que as coisas têm e portanto confesso que atrai sempre esta hipótese de revisitar outras coisas e outro tempo para tentar às vezes fazer imagens e por fim vou só falar brevemente sobre um trabalho que está exposto agora infelizmente pensávamos que a coisa ia correr melhor quando a exposição abriu em outubro foi num momento em que parecia que ia haver uma brecha infelizmente isso não aconteceu e eu quis trazê-lo um bocadinho por causa disso portanto foi um projeto que eu também fiz em 2019 portanto que era um este trabalho o outro inaugurou em janeiro antes do primeiro confinamento e este foi sendo sucessivamente adiado e acabou por abrir em outubro isto foi um 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 projeto de uma encomenda onde eu trabalhei numa exposição esta é uma exposição muito grande o meu trabalho é uma parte relativa relativa dessa exposição juntamente com um os vídeos do nome de cera e um projeto do Álvaro Domingos e eu trabalhei com com estes dois arquitetos com o Luís Santiago e a Paula Melânio sobre sobre o conselho de Almada e para construir para esta exposição que está agora patente que se chama seis ecologias e eles dividiram o conselho nas seis ecologias as ecologias é um termo este dispositivo esta ideia de usar as ecologias vem de um de um de um projeto muito interessante de um arquiteto e crítico inglês chamado Rainer Baham que que no fim dos anos 60 creio fez um 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 livro e depois chegou a fazer um programa de televisão que vocês podem ver no Youtube que chama as quatro ecologias de Los Angeles e era muito interessante que aquele fascínio que o que os arquitetos europeus mantiveram durante todo o século XX sobre a América e sobre a construção das cidades americanas que de certa forma contradiz um pouco e o que o Luís e a Paula quiseram trazer foi esta ideia de que o Baham usou em Los Angeles de ler aquela paisagem dividir aquela paisagem em quatro ecologias e eles dividiram Almada em seis ecologias que correspondem à geografia e à ocupação dessa uma delas é a frente de rio que é uma frente industrial e militar a outra é esta parte da costa atlântica que é muito ligada às praias e ao lazer e ao turismo isto não é um campo de refugiados é um parque de campismo e portanto estas fotografias que eu vos trouxe eu creio que são quase todas não estão na exposição a exposição eu só tinha 18 fotografias e elas tinham que responder foram muito negociadas com o Paulo e com o Luís porque isso também me dá imenso prazer e elas correspondem a uma ideia muito para mim foi muito estimulante também trabalhar sobre esta paisagem por causa de todos os referentes a tal coisa que falámos na altura Pedro da ideia da memória e de tu estás a revisitar um sítio por onde já estiveste e ao revisitá-lo para fazer fotografias como sabemos todos e tu sabes muito bem isso e o Emanuel também quando convocamos a máquina a nossa percepção sobre os lugares é completamente diferente e o nosso entendimento deixa de ser cotidiano deixa de ser funcional e passamos a olhar para as coisas de uma outra maneira e a mim deu-me imenso prazer fazer este trabalho por causa disso isto é aquela estrada que vai para a fonte da batalha que eu durante anos devo ter feito dezenas centenas de vezes a pé à boleia e portanto muitos destes sítios esta imagem também não entrou isto é a mata dos medos que foi um projeto que foi é uma mata pré-existente que depois foi tratada e desenhada pelo Ribeiro Telles é um sítio incrível que faz a parte de cima da falésia naquela chegada naquela parte final junto à fonte por cima da fonte da batalha que tem uma estrutura militar também muitos destes sítios têm muitas estruturas militares porque esta costa tinha muitas baterias defensivas também portanto uma parte deste espaço é um espaço que não se pode ver não é não é o caso deste mas o caso da Lysnave do Alfeite portanto há muito a Almada tem uma condição muito estranha porque metade do acesso ao rio não é visitável não é público não é é privado ou é industrial ou está com os militares portanto havia aqui uma condição também interessante de mostrar esta espécie de de paisagem que não é quer dizer a Almada há uma coisa muito interessante em Almada é que a Almada parece que tem tudo não é tem tudo tem tudo o que é bom e tudo o que é mau não é no nosso modo de ocupar a paisagem muitos destes momentos nós podíamos estar no Val do Ave ou nos subúrbios no outro subúrbio portanto é uma paisagem que tem quintas do século XVIII com bairros sociais com subúrbio com casas onde vivem as pessoas que jogam à bola todas vivem e os presidentes corruptos de alguns dos clubes nomeadamente o meu vivem todos nestes sítios portanto é uma coisa que tem paisagem muito boa e muito bem construída tem paisagem natural lindíssima e tem esta espécie de sítios que são que estão noutro tempo que estão noutro sítio onde as estradas ainda são em terra é uma paisagem muito precária e portanto todas estas sugestões acabaram por ser muito muito interessantes e depois é uma é uma paisagem que nos últimos 20 anos tal como o Algar não é tem sofre mutações constantes consoante os ciclos económicos não é portanto ela vai respondendo e neste caso a Almada como está muito perto de Lisboa portanto interessou-me muito tentar construir eu adoraria continuar a fotografar e fazer um livro mais sério uma coisa mais densa porque só tenho 18 fotografias nesta exposição e muito a maior parte destas não foram não estão não foram editadas e esta é muito perto do do museu onde a exposição está e portanto deu-me imenso prazer fazer este este trabalho um bocadinho esta coisa de memória e de e de relação com com o espaço isto é um sítio incrível é um dos primeiros bairros é um bairro dos anos 20, 30 mais de 30 mesmo no centro de Almada que fica numa cota abaixo das avenidas destas avenidas novas que eles fizeram portanto é um bairro que tem muito pouca visibilidade e que tem umas casas assim muito pequenas algumas umas muito quitadas e transformadas já e outras assim que ainda ficaram num sítio num tempo qualquer ou numa relação qualquer com as coisas mas foi este projeto foi muito interessante para mim por causa de todas estas coisas isto é o bairro dos Cabo Ferdeanos à entrada da Costa visto lá de cima do Miradouro acho que a única pessoa que se sentiu um bocadinho incomodada com estas fotografias foi a senhora presidente da Câmara que também é uma coisa boa mas se vocês pensarem um bocadinho aquela ideia de não querer ver estas fotografias são terrivelmente poéticas em relação àquilo que existe em alguns destes sítios este sítio é muito engraçado foi um sítio que eu voltei bastantes vezes eu tenho uma outra fotografia aqui que também não usei deste mesmo sítio feita uns tempos depois portanto este trabalho também foi muito simpático porque eu andei para aí durante seis meses a fazê-lo não de modo contínuo portanto havia semanas onde ia fotografar três e quatro dias depois parava depois voltava depois ia ver coisas em particular e eu gosto cada vez mais de trabalhar assim esta ideia de revisitar de refazer e depois às vezes ter muitas dúvidas quando edito as coisas é evidente não é? mas mas dá-me dá-me imenso prazer portanto para terminar e usando aqui uma fotografia que tem uma ressonância muito particular eu encontrei esta fotografia depois de ter feito é uma fotografia do Gustave Lecray eu encontrei-a depois de ter feito as minhas árvores as minhas oliveiras na e imediatamente a coisa a coisa tocou não é? pensei assim eu confesso que o Gustave Lecray eu tive a oportunidade de ver uma exposição enorme dele em Paris por coincidência não fui a Paris ver a exposição mas teria ido mas estava em Paris e estava uma grande exposição dele na Biblioteca Nacional e foi um momento completamente marcante até hoje eu creio que foi das exposições que eu mais gostei de ver na vida porque era um fotógrafo incrível portanto que tem uma história muito atribulada depois foi para o Egito estava cheio de dívidas e acabou por morrer no Egito e mas quando estava em França tinha um grande estúdio e tinha e formou muitos fotógrafos entre os quais o Nadar não é? o Nadar o irmão e o Nadar e é um fotógrafo que tem muitas fotografias de muitas coisas diferentes portanto é um fotógrafo comercial a maior parte destas pessoas a partir da década de 50 muitos fotógrafos mas que tem muitas outras coisas ao lado esta é uma das fotografias ao lado e é uma fotografia lindíssima e depois as fotografias tem esta coisa de transportar a própria tecnologia com que são feitas mesmo mesmo no ecrã nós conseguimos ter essa essa espécie de resíduo ou de vestígio daquilo que é que é a coisa em si e portanto para terminar esta ideia esta minha relação com os lugares e com a hipótese de fotografar os lugares prende-se também com a ideia de que algumas das fotografias eu volto sempre àquela ideia do documento aquelas três palavras quase essenciais quando uma pessoa tem que fazer aquelas coisas hoje dos keywords portanto se houvesse keywords só pudesse usar três talvez fosse documento contexto e paisagem depois há os lados poéticos e há todas essas coisas que são muito importantes para nós nos relacionarmos com as fotografias mas eu creio que a ideia das fotografias serem discursivas é muito importante a ideia se vocês querem trabalhar em fotografia é conhecerem bem a história da fotografia e é perceberem que estão a trabalhar com uma ferramenta que tal como a literatura talvez seja aquilo que se aproxima mais da fotografia hoje não é? ou as palavras melhor dito exige bastante construção e exige bastante atenção portanto não é como quando eu comecei a fazer as fotografias ou quando alguns de nós começámos a fazer as fotografias há 30 anos as fotografias eram outra coisa as fotografias tinham um sítio um lugar o acesso às imagens era condicionado por essa por essa hipótese nós íamos ver quando se ia ver uma exposição às vezes eram as únicas imagens que nós víamos naquele dia ou naquela semana hoje em dia nós consumimos dezenas de imagens se não centenas por dia sob todas as formas e essa parte é evidente que fazer fotografias implica pensar sobre isso não é possível achar que as fotografias são outra coisa portanto nós precisamos de lhes dar bastante atenção não é? e precisamos de lê-las e de vê-las com essa e de pensar nessa capacidade discursiva que elas têm não é? já todas as hipóteses narrativas em particular desde o século XIX ensaiam-se de uma forma constante em todos os domínios não é? na literatura depois mais tarde no cinema já no século XX depois todas as outras disposições que têm todos os outros meios que convocam essa hipótese não é? os internets toda a tecnologia mas há uma coisa que não se perde há uma coisa que não se perde creio eu que é a ideia de que as imagens podem transportam e as fotografias em particular podem transportar hipóteses discursivas e narrativas que são muito importantes e portanto elas não são coisas que estão suspensas numa espécie de questão formal que cada vez mais é inoperante não é? a ideia de que as imagens são boas ou não são boas e depois há de facto essa relação nós podemos guardar isso para a conversa mais tarde sobre essa ideia de como é que as fotografias o que é que são umas fotografias e outras não é? que regimes de visibilidade e de contexto é que as fotografias têm não é? porque é que é diferente eu ver esta fotografia numa galeria ou num livro ou no Instagram são coisas ou num ecrã aqui como estamos são regimes diferentes são contextos completamente diferentes e nós temos que pensar sobre eles e temos que portanto eu se calhar terminaria agora porque a conversa já vai longa e o que tu achas Pedro se calhar sim então faríamos um pequeno intervalo eu sugeria dez minutos e encontrámos-nos outra vez nesta sala ok muito obrigado e até já obrigado até já até já eu 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 queria começar por agradecer a tua apresentação foi de uma profundidade e latitude enormes quer na maneira como tu utilizaste as tuas imagens quer como te referiste às ideias a que elas se ligam e pertencem e portanto eu se calhar começava só por fazer uma ou duas perguntas muito sucintas e que me parecem também que podem ser de alguma utilidade não só para quem pensa e ou até leciona coisas relacionadas com a fotografia mas também para quem possa estar aqui a ouvir e a pensar em articular isso como uma prática e uma das coisas que tu referiste que me pareceu que pode ser útil para alguém que está posicionado-se como um fazedor de imagens é a relação daquilo que é um interesse particular teu que é uma definição tula daquilo que te interessa numa prática relacionada com a fotografia e a cultura visual e não só e com a encomenda a esta ideia de que nós só conseguimos ser profundos autênticos ou ter qualquer coisa que de facto vale a pena comunicar quando não há nenhuma interferência ou mistura com o interesse que vem por parte de outras pessoas isso é verdade tu sentes isso quando trabalhas eu nunca quer dizer eu nunca senti quer dizer como tu sabes eu acho que há uma coisa muito interessante nessa pergunta porque eu acho que há uma coisa geracional também não é porque de certa forma nós tivemos a sorte de trabalhar durante algum tempo sobre esse regime ou ter essa hipótese mas eu nunca senti eu nunca senti nenhuma nenhum tipo de pressão ou de quer dizer é um espaço negociado sempre não é é um espaço negociado e tem que ser bem negociado essa essa relação de qual qual é o limite por exemplo em relação a Almada uma das coisas que foi interessante eles tinham uma ideia não é e deram carta branca eu fiz o que quis como quis e depois mostrei as coisas e discutimos algumas coisas e eu percebi que havia algumas imagens e alguns lugares que eram importantes para o regime da ideia deles não é e voltei a fazê-los trabalhei já as coisas estavam relativamente avançadas em termos de desenho de exposição e de coisas escolhidas e tal e eu voltei voltei lá em em dezembro do ano do ano passado acho eu sim em dezembro do ano do ano passado e refiz algumas imagens e algumas coisas refiz um bocadinho sentindo que havia uma ideia e que eu estava a trabalhar numa equipa de pessoas mas se eu quisesse não tinha feito ou seja eu tinha esse espaço de liberdade de dizer assim não a minha série é esta eu não estou interessado em fazer mas eu também entendo aquelas fotografias um pouco no regime ontem estávamos os dois com o fotógrafo mais velho e ele disse uma coisa muito interessante que é quando tu olhas para as coisas que tu já fizeste e portanto eu tenho um entendimento em relação a estas coisas que elas têm um regime de edição e estão num sítio mas eventualmente elas têm a hipótese de alguém ou de eu próprio as reposicionar ou seja de usar outras imagens mantendo uma espécie de dispositivo ideológico é uma palavra forte mas um dispositivo como as grelhas das ideias se mantêm e a ideia se mantém um pouco vai-se alterando de certa forma a montagem e a remontagem é permitida sempre portanto pode sempre voltar e às vezes até há essa coisa interessante por exemplo que os fotógrafos mais vezes têm muita dificuldade que a mim me apetecia imenso ou por exemplo a mim me apetecia imenso fazer isso com o Basílico que foi uma pessoa com quem eu aprendi muito o que era o regime da encomenda aquela ideia de que ok eu vou fotografar aquilo para responder à encomenda eu vou fotografar tudo o que eu quero segundo as ideias que eu quero e algumas coisas vão para a encomenda e outras coisas vão para outra coisa vão para o livro portanto ele fazia andava a trabalhar grandes assuntos durante muito tempo e eu de certa de certa forma às vezes entendo isso que as coisas estão lá e podem ser remontadas com ideias diferentes pode vir alguém usaste uma palavra interessante que foi negociação ou seja o trabalho que se inicia nas casas que apresentaste como um convite que tu depois aprofundas a partir da tua pesquisa e investigação sobre aquilo que é o universo sugerido e partes daí para a própria captação de imagens a sua produção a sua seleção e a sua apresentação a partilha com quem para integrar as imagens na encomenda que foi feita nesse momento tu vês ainda um espaço em que é possível falar continuar a falar das ideias digamos a pergunta se é a encenação das próprias imagens é um espaço em que tu também investes a tua investigação sim eu acho que é um bocadinho até ao limite da montagem eu mantenho as coisas todas em aberto não é? é quase quase às vezes tenho um bocado essa coisa de estou a editar um trabalho não é? monto umas mesas aqui no ateliê imprimo aqui umas coisas rápidas na impressora em papel vulgar há quatro e meto tudo ali em cima e às vezes as coisas ficam ali em cima até ao limite até alguém mandar um e-mail dizer assim amanhã ao meio-dia tem que entregar e portanto e é muito interessante esse processo como tu sabes vais olhando para as coisas vais dividindo vais separando é evidente que às vezes eu sinto que no outro tempo e nós fizemos isso os dois e com mais pessoas no outro tempo eu acho que às vezes é bom convocar mais pessoas e teres essa 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 relação às vezes não é necessariamente coisas que tu uses não é? nós tínhamos uma grande amiga que fazia isso muito bem connosco não é? que chegava lá e às vezes dizia ah esta imagem é muito importante para esta série e era a imagem que tu não consideravas e muitas vezes comigo era a imagem que eu não considerava e eu às vezes não dizia nada ficava com isso e ia pensar e depois de facto quando eu olhava para as coisas eu pensava de facto esta imagem tem coisas que eu não consegui ver mas eu mas eu estou cada vez mais até esse limite percebes é uma espécie de essa negociação vai sendo feita umas vezes individualmente outras vezes com e depois os curadores é muito interessante porque quando eles te dão carta branca e quando tu sentes que tens uma empatia com eles que vai para além do regime de profissional de estares ali a fazer uma coisa às vezes tu permites ainda que eles digam mais coisas sobre o teu trabalho depois tu usas ou não há essa coisa depois uma pessoa usa ou não mas é bom é bom que tu digas coisas sobre o meu trabalho é bom ouvir pessoas sobre as coisas que tu fazes é um sinal de respeito profundo acho eu mas eu acho que a negociação é a chave para uma pessoa conseguir trabalhar sobre um regime de ideias não sei acho que é mesmo a questão eu às vezes digo só aos meus alunos uma pessoa é artista não é porque consegue fazer as coisas é porque consegue ter um entendimento isto foi entre outros o Jeffrey que me ensinou não é é que tu tens o entendimento de todas as pessoas com que te relacionas dos teus parceiros não é dos curadores do sistema institucional do contabilista como tu sabes é muito importante da pessoa que te paga todos estes regimes são muito são muito importantes e acabam por interferir com com o trabalho mas agora estou cada vez mais nessa coisa só respondo perante perante a emergência estás a ver um bocado aquela coisa do amanhã às dez e meia tenho que ter os ficheiros para seguirem para a gráfica e tu mandas os ficheiros um pouco de tempo antes mas mandas quando te pedem portanto tenho muita dificuldade às vezes em trabalhar com muita antecipação porque parece que que não convoco essa adrenalina para a escolha não é porque tem que haver muita adrenalina na escolha tem que haver muita não é muita hesitação muitas dúvidas e depois mantens isso não é eu olho para estas séries para estas séries e tenho dúvidas sobre muitas sobre outras não mas sobre algumas das imagens tenho sempre dúvidas não vive é mal com isso não vive não tenho nenhum não acho que fiz mal dúvidas que alimentam também o prazer daquilo que foi aquilo que se fez não é claro e que tem à frente deixa-me fazer-te outra pergunta que tem a ver com uma exatamente a propósito da fotografia com as oliveiras e as cofragens daquela tu referiste na hipótese daquela imagem também funcionar como uma alegoria e isto é uma ideia que eu gostaria muito de te ouvir porque algumas vezes quando também tens obviamente essa experiência letiva às vezes com pessoas que estão a começar a relacionar-se com a imagem fotográfica sucede as pessoas por vezes verem projetarem imaginarem coisas que pura e simplesmente não estão visíveis e portanto por um lado às vezes veem o mundo numa pedra na calçada por outras vezes sentem exatamente o contrário de que uma imagem é completamente específica e não se transcende o assunto que ela mostra e eu gostaria só que tu falasses um bocadinho sobre isso também porque uma das coisas que tu referiste foi da hipótese das fotografias poderem transportar hipóteses discursivas de nós construirmos um discurso a partir de um conjunto de imagens e portanto por um lado era como é que a imagem transcende ou não aquilo que mostra como é que imagens juntas permitem que aquilo que se fala quando se fala das imagens seja num plano que não é nem do gosto que hoje ou não gosto que hoje ouvimos referir como também de uma ideia que se quer para as coisas e que não tem a ver com a subjetividade que é inerente a qualquer leitura Eu há uns anos eu acho que foi nos dois últimos anos da pós-graduação aqui nas Belas Artes comecei a minha primeira aula eu não mostrava uma única fotografia e portanto e falava exatamente sobre significados sobre semântica significados sobre a raiz de algumas palavras e as palavras eram se me recordo de quase todas eram analogia metáfora significado portanto eram palavras que de certa forma todas transportavam uma espécie de resíduo e de havia uma raiz sempre portanto e elas ligavam-se todas e depois comecei a ler algumas coisas e a ler até havia uma no limite havia um poema muito o cheiro de um poema muito bonito do Herbert Welder que falava que descrevia uma paisagem pronto e esta ideia de que eu acho que porque eu acho que as fotografias têm sempre essa parte mimética não é? não é? e essa parte mimética é muito importante para começar a fazer fotografias porque a primeira coisa que nós temos quando fazemos fotografias é gostar muito de fazer fotografias senão é uma chatice não é? senão é muito chato uma pessoa tentar fazer uma coisa que não acha muito interessante ou que não tem muita vontade não é? sim é chato pronto e depois ainda por cima podemos convencer os outros na tal negociação que elas são importantes pelo menos para nos repagarem essa parte é muito importante não é? porque se os outros não tiverem convictos de que o trabalho é importante não nos pagam quer dizer não é? e essa parte também é muito importante nós esquecemos sempre destas coisas porque estas coisas estão todas ligadas mas eu acho que há uma que essa capacidade narrativa ou discursiva que tu falavas foi sendo progressivamente abandonada não é só na fotografia porque quando estamos a falar a fotografia reage e reflete todas as outras coisas portanto se formos falar na arquitetura acontece um pouco o mesmo se formos falar que os tempos são estes e não é não é os tempos serem maus é nós precisamos sempre de pensar sobre o que é que está a acontecer não é? e portanto hoje nós temos imensa dificuldade e tu tens alunos e tens filhos também como eu a idade universitária e portanto há uma dificuldade enorme na narrativa porquê? porque o acesso às coisas é tão como tu sabes é tão é uma coisa é uma vertigem tão grande de estímulos de imagens e de que é muito ontem nós ouvimos aquele senhor que tem 80 anos não é? e parece que o regime das coisas que ele fez eram numa simplicidade extrema ele fala em dois livros em três fotógrafos numa revista não é? assim em quatro filmes e portanto e aquilo parece que ele fez a vida toda em torno disso não é? em torno disso e eu estava justamente a pensar sobre isso porque uma das coisas que eu não eu não tenho nenhuma saudade do passado não tenho mesmo não tenho gostava muito de de ter outra idade ou que isto que uma pessoa pudesse repetir algumas coisas mas não era necessariamente com esse mecanismo que existe uma punção que os tempos são diferentes e que o passado era necessariamente melhor do que o presente porque não era não era era diferente havia coisas onde havia mas a ideia de tempo de observação e até da tua relação com as coisas era mais densa porque havia menos coisas e isso tornava às vezes as coisas mais simples ou seja tu conseguias com uma estrutura bastante conseguias criar uma estrutura e um conjunto de interesses como ele falava ontem eu defini a minha estrutura visual e a minha relação com as coisas nos anos 60 não sei o que com isto e depois ele fez a vida toda assim não é? pronto hoje é muito mais difícil como nós sabemos todos não é? porque nós temos acesso ilimitado a quase tudo mas nós temos que fazer escolhas e opções não é? e temos que ficar com elas e ficar com elas é que é difícil acho eu não é? era impossível para nós pensarmos o que era eu podia sentar-me aqui no computador e ver é bem ver os filmes italianos e franceses todos que vi durante 20 anos no quarteto eu consigo vê-los agora não é? uma pessoa assina uma plataforma de streaming e tem acesso a coisas incríveis e isso é absolutamente fantástico isso não é mau nós não temos que viver com poucas coisas para valorizar as coisas agora há uma atitude de resistência e de relação com algo que tu falavas há pouco com a cultura visual que se tem que manter porque se tu perderes a relação com algumas destas coisas o que tu estás a fazer é uma espécie de copy and paste de gesto mimético sobre coisas que estão muito perto e parece que a ideia narrativa e de construção da estrutura não é? da tal isto para mim tem um lado marxista no sentido de avaliação das condições do contexto em que as coisas se vêem e do contexto em que as coisas se fazem eu poderia ter feito aquele trabalho de almada mas foi o apoio institucional que me permitiu fazer e portanto há esse contexto em que as coisas se fazem eu posso é trabalhar as ideias como eu quero o meu regime de ideias foi livre como autor eu não me sentia minimamente tal como tu disseste incluíste imagens que serviram o encontro de ideias para a exposição e hoje aqui mostraste outras que não fazem parte da exposição e a pessoa que me pagou em última instância não ficou nada contente com as coisas não é? portanto mas isso também não é uma coisa que não me deixa de maneira nenhuma quer dizer tendo sido ela atriz de cinema deixa-me um bocado triste porque eu acho que uma pessoa deve eu não tenho que ter uma relação com as coisas convocando esse aspecto que tu falaste há bocado do gosto portanto eu quando vou a uma exposição eu lembro quando vi a primeira vez o Tillmans em Londres saí de lá e não achei não percebi nada do que vi e a primeira reação quando não percebes nada é dizer assim eu não tolero isto não é? eu não me tapo sem ver isto mas depois há aquela pergunta mas porquê que isto está aqui porque é que isto é tão importante portanto o problema é meu sou eu que ainda não dei atenção a isto que ainda não consegui perceber o que é que o que é que está a acontecer e portanto eu acho que uma pessoa tem que tentar perceber o que está a acontecer mas ao mesmo tempo tem que manter manter vive essa relação agora quando se perde quando se perde agora tu vês o Tillmans ou vês estes 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 fotógrafos que são muito contemporâneos no sentido em que juntam a vida e que estão no mundo inteiro são uma espécie de fotógrafos globais são artistas globais e portanto compreendem com uma intensidade enorme todos os fenómenos da contemporaneidade a paisagem as pessoas as questões de género os imigrantes o IT quer dizer aquelas pessoas têm essa capacidade incrível de usarem o dinheiro bem para poder viajar e fazer as coisas que querem isso é fantástico agora o que eu acho na outra agora elas têm uma cultura visual muito rica e muito extensa portanto elas conhecem as fotografias e percebem que as fotografias têm que se ver com as pinturas e que as pinturas e as fotografias têm que se ver com a literatura e que as fotografias têm que ver com o cinema e portanto é muito difícil hoje o que eu sinto que tem muitos dos meus alunos é que eles afunilam demasiado as coisas que fazem e depois têm uma espécie de pudor em relação à estrutura discursiva e narrativa porque acham que isso é realismo e o realismo é uma coisa mal dita hoje como nós sabemos não é? O realismo é uma coisa terrível não é? Porque queremos todos fugir agora se nós não virmos aquelas pessoas inclassificáveis a invadir o Senado nós não compreendemos o que é a realidade hoje quer dizer nós podemos escolher não ver mas as coisas existem nós podemos não querer nomear o Ventura mas ele existe e eu acho que as fotografias têm um bocadinho essa dúvida não é? Para onde é que eu as levo? Mas voltando à pergunta e para terminar a minha resposta eu acho que a ideia de alegoria e a ideia de metáfora tem que sempre estar presente agora muitas vezes ela tem que estar estruturada numa cultura visual porque é essa coisa que eu tenho muitos alunos meus que dizer eu quero fazer isto e eu às vezes digo mas aquilo que eu estou a ver não está cá eu não estou a ver nada não estou a ver nada eu estou a ver outra coisa porque não é essa possibilidade de uma pessoa dizer o meu trabalho é sobre não sei o quê o meu trabalho é sobre questões de género e o que eu estou a ver são plantas e maus e não sei o quê ou por exemplo eu tenho uma das alunas mais fantásticas que eu tive nos últimos anos fotografava-se ela própria não é? tenho uma admiração profunda por aquele sueco com que eu trabalhei em Guimarães pelo Engstrom não tem nada a ver com o Engstrom absolutamente nada nada mas tem uma afinidade em termos das imagens não sei o quê e fotografava muito o corpo dela até que um dia eu lhe disse tu estás a fotografar o teu corpo como um homem heterossexual como eu de meia idade o poderia fazer já pensaste se isso é útil para ti enquanto mulher jovem e mulher porque isso parece uma ideia antiga isso parece uma coisa extremamente antiga portanto que há um lado quase tu convocas um mecanismo voyeur há quem há metido-se daquilo que tu de facto és porque tu de facto és uma criatura e uma mulher muito mais interessante muito mais interessada portanto tens de libertar dessa cangalhada dos estereótipos ou tens de perceber como é que eles funcionam contra ou a teu favor porque se tu queres chocar podes pô-los a funcionar a teu favor mas portanto é impossível no meu entender para uma rapariga com 25 anos fazer um trabalho sobre o corpo da mulher sem perceber o que é que aconteceu nos anos 60 às artistas feministas e que levantaram todas estas questões portanto não é possível portanto tu não podes fazer pelo estereótipo tu não podes fazer porque viste o Engström fazer porque o Engström droga-se até à morte a vida do Engström é essa é drogar-se até cair recuperar voltar portanto aquilo é uma espécie de jogo como tu sabes que aquilo mistura tudo a vida dele o trabalho as imagens a dureza é uma pessoa extremamente dura é uma pessoa ela é muito interessante só que aquilo é uma dureza eu nunca mais depois de o conhecer nunca mais consegui ver aquelas imagens da mesma maneira agora tu não pensares nisso tu não pensares no lastro que as imagens têm e achares que pode estar é um erro total é um erro e portanto tu tens que fazer mas é melhor que o faças como nós se calhar o fizemos não é? como tu ouves falar como sei lá um gajo dos new topographics com o que eu falei eu fui a Chicago ver a exposição do Walker Heavens e isso mudou a minha vida toda como tu sabes isso já não existe não é? porque nós fazemos um Google Walker Heavens e aparecem-nos milhares de coisas do Walker Heavens e nós nem nos conseguimos situar nem percebemos qual é a importância que o Walker Heavens teve em relação à fotografia portanto nós temos que arranjar outro caminho não é? temos que tentar outro caminho agora sem narrativa e sem cultura visual é muito difícil trabalhar com fotografias mesmo que tu faças boas fotografias e como nós sabemos há muitos bons fotógrafos há muita gente a fazer boas fotografias hoje e muita gente a fazer muito poucas às vezes que não são muito interessantes enquanto discurso não é? é isso que nós falamos repetidas vezes não é? Antes de passar o microfone a outros participantes deixa-me só fazer-te uma última pergunta porque me parece às vezes também que são perguntas que se tornam interessantes no contexto exatamente de uma conversa como esta que é quando tu chegas à Lagoa e as fotos que tu apresentas são todas verticais essa decisão é uma decisão que tu tomaste antes de começar a fotografar ou tem a ver com qualquer outra coisa ou há imensas horizontais que tu nunca mostraste ou no fundo o que eu quero saber é se uma pessoa se pode dar ao luxo de de tomar decisões aparentemente arbitrárias porque sim porque naquela semana há qualquer coisa na forma como aquele retângulo é retirado de contexto que te interessa porque é acentuado por ser vertical ou quer dizer é só não é falar de estilo mas é se calhar de algum modo perguntar de que papel é que as decisões que são de ordem plástica mas é estilo é estilo sim como tu estás a incluir a informação que é muito precisa mas de algum modo inútil para quem vê quer dizer é muito interessante para mim saber a que hora do dia tu fotografaste em Lagoa porque eu sei que naquele sítio não só a luz tem aquela cor como aqueles candeeiros estarem acesos fará mais ou menos sentido por exemplo mas depois quer dizer usas informação encriptada que confere a tudo uma autenticidade de que tu lá estiveste de que aquela foto foi feita daquela maneira de que aquilo como documento será mais digno por ter sido dada atenção ou à sua vida futura até de arquivo mas quer dizer estas coisas de como fazer que acaso acabam por tocar também toda a gente de nós nos encontrarmos também em repetições em gestos repetidos nossos sim para já essa coisa que tu falas do arquivo e do dispositivo é completamente consciente é uma espécie de jogo é um jogo mas é um jogo sério não é um dispositivo para tentar montar aquilo só não é porque desta forma o arquivo é a nossa grande obsessão quer dizer do século XIX para cá e esta coisa que nós pensámos nos telefones nos computadores nós hoje somos mega arquivos todos nós hoje somos todos cada um de nós desde de terra e idade é um mega arquivo com uma informação com uma capacidade de armazenar informação terrível e de informação que nós nós próprios não vamos aceder a essa informação não é e portanto aqui é um portanto é um jogo sério não é um jogo só no sentido dizer aquilo remete para um dispositivo é aquilo feito o que eu percebi em 97 foi que me interessava fazer isso de um modo consistente e não abandonando com a capacidade de nomear ou de não nomear os sítios não é e portanto abandonei desde logo muito cedo passado poucos anos a hipótese de pôr as legendas e os números e os números ao pé das fotografias portanto estou cada vez mais com a ideia de que elas são uma espécie de index que se tu enquanto espectador interessado quiseres consultar consultas se não quiseres as imagens têm outra vida e tu ficas com as imagens e com a leitura das imagens agora a questão por exemplo o trabalho de Almada é quase todo feito ao baixo com a ideia de janela a ideia de janela é muito engraçado porque uma das grandes questões da arquitetura no início do século foi as janelas verticais e as janelas horizontais e a grande questão dá-se e há uma discussão pública entre o Corbusier e o Perret porque as janelas verticais correspondem ao corpo humano são as janelas que vêm de trás as janelas horizontais correspondem muito à modernidade e à ideia do próprio ecrã à ideia que o documentário faz a analogia a janela para o mundo a fotografia ou o cinema como janelas para o mundo nós estamos a ver o mundo como fotógrafos nós só estamos a pôr a janela onde queremos e portanto aqui intercessou-me as verticais pela questão do fragmento primeiro e por causa daquela questão da estatigrafia de juntar o fragmento à estatigrafia porque com a vertical eu amplio e reforço ainda mais a hipótese do fragmento quando tens a janela tu estás sempre a ver as coisas todas como os teus olhos ali não ali são e depois eu convenci-me cada vez mais tenho cada vez mais dificuldade em juntar as coisas ao baixo com as coisas ao alto tenho muita dificuldade o nosso amigo António Júlio diz uma coisa muito engraçada sempre que fotografa em quadrados para não ter que tomar essa decisão que é uma coisa sábia eu acho não é? e tu já fotografaste em quadrados também eu fotografei muito pouco mas de facto há uma relação que tu podes criar eu acho que todas estas questões formais tu vais usando e apurando mas elas são discursivas sempre portanto a mim o que me preocupa é um bocado a tensão as questões quando as questões formais ultrapassam as questões discursivas e um pouco aquilo que muitas vezes nós temos sempre tendência de início a fazer a andar à procura de alguma coisa que nos guie o nosso trabalho ou a nossa relação com as fotografias ou a nossa relação com as coisas e depois há uma parte quando a encontramos no meu entender eu acho que nós devemos insistir não é? um bocadinho seguindo o modelo que o do 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 Evans daquela daquela gente toda que fez às vezes andou a vida toda a fazer quase a mesma coisa mas não foi bem a mesma coisa ou dos poetas não é? tens o Herbert Welger do Cesarinho são pessoas que andaram o Cesarinho quando morreu não seria menos surrealista do que quando começou era um surrealista diferente não é? porque ele ele incorporou a crítica e ele o entendimento não era o mesmo mas o posicionamento era percebes? e eu e eu acho que às vezes nós temos tendência a fazer outras outras coisas e a ir por outros caminhos e às vezes ainda não resolvemos a coisa ali as coisas não são iguais não é? como tu sabes as coisas nunca são iguais porque porque os regimes mudam porque as coisas as pessoas que estão com que tu com que nós quer dizer eu hoje trabalho com estes curadores são bastante mais novos que eu não é? quando eu comecei trabalhava com pessoas muito mais velhas que eu e isso também é importante não é? portanto eles às vezes veem coisas diferentes no teu trabalho e a tal negociação e a tal relação que tu podes ter com as coisas é muito diferente agora eu penso sempre que as questões formais são as questões formais e até de formato do meu trabalho são cada vez mais estreitas quase ou seja é um bocado o Guido diz sempre uma coisa muito bonita quando lhe perguntam porque é que ele não amplia as fotografias e porque é que ele usa sempre as mesmas molduras e as mesmas coisas aliás ele usa espera aí ele usa uma coisa assim não é? é uma coisa aquelas que estavam no pavilhão não é? portanto é uma coisa normal 40 por 40 e pouco isto é uma janela 20, 25 ele usa sempre as coisas assim a pessoa pergunta mas porquê que usa sempre as coisas assim? e ele diz porque eu quero que toda a atenção se concentre nas fotografias portanto se eu uso outro dispositivo eu tenho que pensar conceptualmente nele e as fotografias são uma parte do dispositivo se eu uso uma coisa muito fixa muito clássica as pessoas só vão olhar para as fotografias e de facto é muito interessante porque nós hoje temos uma infinidade de hipótese de impressão e de colagens e de todas as coisas mas às vezes os dispositivos não ajudam a ver as fotografias e eu acho que as fotografias são muito frágeis eu acho que as fotografias são como os livros no outro dia falávamos disso por exemplo uma das piores experiências é ler um livro só com letras mal paginado ou desenhado com um corpo de letra muito pequeno ou desenhado com desenhar paginar um texto é uma coisa que pode ser muito sofisticada também muito delicada mas ele é paginado no sentido a Marco faz uns livros muito interessantes eu comprei um sobre o neoliberalismo pá para quem tem lentes bifocais aquele livro é impossível porque as letras são minúsculas e tu cansas de ler aquilo e eu acho que as imagens também têm esse regime portanto elas têm que o dispositivo às vezes quanto mais simples for melhor a relação que tu querias com o espectador e portanto é nas imagens e não num dispositivo que tem que estar o discurso no meu entender agora é evidente que há muitos artistas em que o discurso é o dispositivo todo portanto aqui a ideia é um bocadinho apagar o dispositivo as verticais são todas verticais já na outra série que eu fiz só tem uma fotografia que é esta que eu vos mostrei que é uma janela depois as outras todas são horizontais e um bocadinho por causa dessa ideia do corpo e do fragmento do braço e em que a nossa relação passa por ser exatamente para com a superfície da imagem a própria imagem e menos com esta ideia da fotografia a ocupar o meu espaço de uma maneira que interage com todo o resto com a cadeira com a mesa exatamente porque eu acho que é muito burgues também estas fotografias que eu tenho aqui atrás que são relativamente grandes são extremamente burguesas as pessoas compram-nas e eu espero vendê-las todas se possível para trocar por outras coisas que posso fazer mas eu por exemplo eu tenho muita dificuldade em viver com as minhas coisas pior ainda mas com imagens muito grandes em minha casa porquê? porque porque a fotografia por exemplo tu metes um quadro na parede e à medida que a luz que tenta pela janela muda e as estações mudam as cores do quadro mudam a superfície do quadro muda para as fotografias não são tem um lado de inércia e de não é? que é assustador ao mesmo tempo portanto elas têm mesmo de ser discursivas porque há muitas coisas que elas não conseguem ter enquanto a pintura não uma coisa qualquer é tátil não é? tu não precisas mexer mas tu vês não é? tu vês os vermelhos a mudar os amarelos a mudar as fotografias as cores mudam mas só mudam mudam mas ficam lá debaixo do não é? parece sim é muito é muito mas eu acho desculpa uma coisa que eu não disse é eu sinceramente eu acho que por exemplo os livros e a página são cada vez mais uma coisa onde a fotografia consegue ser mais discursiva porque eu acho que não sei se tens essa ideia mas eu acho que por exemplo é muito difícil há poucos espaços para expor e depois eu acho que as exposições consomem para o nosso pequeno país consomem uma infinidade de meios que não se justifica mas não se justifica gastar milhares de euros a produzir uma exposição a menos que seja para um um sítio onde eventualmente a tua visibilidade ou a visibilidade do teu trabalho é boa para o resto das coisas o melhor é gastar esse dinheiro e fazer livros os livros ficam circulam as exposições são terrivelmente efêmeras sim é verdade e os materiais complicados sim só então eu não sei temos aqui connosco algumas pessoas eu queria abrir a conversa a todos não sei se estão a ouvir eu vejo aqui muitos microfones desligados e portanto estejam à vontade apresentei algo queiram perguntar ao Paulo que ele está aqui connosco disponível e generoso como sempre portanto Olá outra vez eu estive ausente um bom bocado desta conversa infelizmente mas acompanhei agora este bocadinho final Paulo eu queria-te colocar uma questão já na sequência disto que estávamos a falar agora porque uma das e tenho aqui pelo menos duas alunas nesta nesta conversa e uma das questões que se me colocam por uma cadeira que dou para o terceiro ano do curso de som e imagem que se chama fotografia arquivo e apresentação e em que tratamos de uma forma genérica porque não temos o tempo é um semestre portanto não temos o tempo que seria necessário para aprofundar as coisas de outra maneira mas tratamos dos aspectos do arquivo como é que nós guardamos as nossas coisas quer em termos físicos quer em termos digitais e depois nas questões de como é que tu mostras o teu trabalho e aí eu tento fazer com os alunos um trabalho de a partir de uma escolha de imagens que eles apresentam como um projeto que querem pôr publicar de alguma forma tentar adaptar uma forma de apresentação a cada um desses trabalhos e agora estávamos a falar sobre isto não é sobre a apresentação mais clássica ou menos clássica ou ver a imagem como um objeto mais simples ou toda uma elaboração que podemos fazer a partir da fotografia e mostrá-la de outra forma e eu ando sempre nesta luta de por um lado há trabalhos que se prestam imediatamente a tu colocares numa moldura da forma mais tranquila possível e até fazer uma linha em exposição tudo quase igual ou as possibilidades de experimentação de suportes e de formas de visualização das coisas que no caso dos alunos eu acho que é mesmo é importante talvez seja diferente para alguém que já publicou bastante que já fez bastantes exposições e que já raciocinou sobre o seu próprio trabalho e sobre o trabalho dos outros de uma forma que te permite novamente chegar à simplicidade mas eu acho que há um momento de aprendizagem sobre isto em que tu precisas de experimentar então eu tenho esta tendência de quebrar quando eles me aparecem com a proposta de vou mostrar isto em moldurado como passo para tu tudo em linha tudo do mesmo tamanho era a minha primeira vontade é logo ah talvez não vamos então porque é que não experimentas de repente ampliar esta e as outras podem ser mais pequeninas e encontrar uma justificação para isso ter uma lógica qualquer não ser só não ser um experimentar puramente técnico material como tu me estás a dizer mas apetece-me desmanchar isso tudo não é? Agora se calhar queria te ouvir um bocadinho também nesta negativa sim eu acho que sim eu acho que a escola é um espaço de experimentação e portanto é muito importante convocar todos os mecanismos que se considerem e depois eu acho que há coisas quando fiz a minha tese não estava à espera mas acabei por dar muita atenção e escrever um capítulo sobre fotografia alemã e soviética dos anos 20 que é uma coisa que aparentemente não tem que ver com o meu trabalho mas a questão ali era porque eles discutiram até à exaustão a ideia de como é que as fotografias representavam as coisas ou não e a ideia era que a montagem representava mais a ideia dos soviéticos é que a montagem representava mais do que a transição literal da coisa em fotografia e essa parte eu acho que essa é uma tensão sempre que eu tenho com os meus alunos exatamente também que é a ideia de como é que eu mostro isto e depois há sempre a questão de eu não tenho dinheiro para fazer molduras eu não tenho dinheiro para fazer não sei o quê que são coisas que eu considero sempre bastante porque é evidente que estas coisas são mas eu acho que sim eu concordo em absoluto contigo que isso depende muito eu acho que isso depende sempre do lado discursivo que o trabalho tem ou não e uma espécie de há uns tempos perguntavam-me se eu que eu que eu convocava sempre uma espécie de herança vem da fotografia tradicional para o meu trabalho e eu disse eu não sei se o faço eu faço por questões discursivas por questões de cultura visual há outras coisas que me interessam e que eu não consigo incorporar no meu trabalho mas eu se calhar faço também porque eu protejo melhor o trabalho assim ou seja a tal simplicidade às vezes resolve-te algumas questões de tu pôr-se o ónus todo na imagem e libertares-te do dispositivo agora apetece-me imenso fazer outras fazer outras coisas por exemplo eu recentemente publiquei umas fotografias antigas com uns miúdos há uns miúdos que eles fazem uma coisa fantástica eles voltaram a reeditar aquele jornal anarquista ou Batalha e fazem uma revista fantástica que eu não sei se vocês conhecem que se chama Bestiário saíram dois num porque é uma revista que tem poesia ilustração ensaio escrito fotografia montei nesta coisa e convidaram-me fizeram uma coisa que se chama Monstro que é uma coisa com 600 páginas parece uma lista telefónica das antigas eles editam e vendem aquilo tudo e conseguem pagar são dois miúdos fantásticos os Antónios o António Baião e o outro António que eu não me recordo sobre o nome agora e eu fiz uma coisa com fotografias antigas que não tinha usado que não tinha editado e concertos de um livro de um surrealista que eu gosto muito que editou muito pouco que se chama Manuel Lima e usei algumas algumas alguns excertos de um texto que ele tem de um livro muito interessante que se chama A Pata que fez o Ganso não sei o que até aqueles títulos surrealistas mas o livro a história do livro é sobre todas as é escrito nos anos 50 é sobre todas as coisas que estão a acontecer que nos estão a acontecer agora é uma são aquelas metáforas surrealistas lindíssimas e portanto o livro tem uma uma das personagens é uma artista que se chama Gillette que vive numa casa alugada para um e que vive por causa de um senhor que se chama mecenas no promocemas portanto todos os personagens são um é o senhorio o outro é o mecenas é o namorado dela que está a tentar arranjar uma máquina para medir o valor das obras de arte e portanto eu achei que convocando um dispositivo literário excertos que são completamente nonsense para umas imagens que fiz no peso da régua e no Douro que também tem aquela uma espécie de iconografia ao contrário daqueles que a coisa que funcionava e portanto estes trabalhos são uma espécie de teste também é essa hipótese que tu portanto tu tens que sair do dispositivo convencional para tentar conseguir que discursivamente o trabalho abra outra hipótese não é funciona porque os trabalhos nunca funcionam abre outra hipótese e portanto eu vejo sempre as minhas coisas numa espécie de latitude muito eu vou vou aqui mostrar peraí vou buscar uma espécie de bíblia se vocês não conhecem quer dizer se forem à net apanham muitas coisas deles mas este casal o Colussis e a coleguinha ele foi daquelas pessoas que foi levada em em 32 ou em 37 e nunca mais apareceu eles eram designers e trabalham com fotografia e fazem aquelas montagens todas e são portanto eles fazem sempre montagens usando fotografias e imagens se forem à net encontram muitas coisas muitas coisas deles e portanto eles fotografavam sempre com a intenção depois de usarem as fotografias articuladas com o design portanto esta hipótese de montagem que tu falavas há pouco e eu acho que às vezes o que é muito interessante aqui é que a montagem é outra vez a hipótese discursiva e eu acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje espero que isto não sou uma coisa muito velha é que se abandonou a hipótese narrativa e discursiva não é possível isto é como se nós fôssemos ainda mais antigos do que estas pessoas dos anos 20 fôssemos para o século 19 outra vez fazer imagens vocês veem entram no museu e tem aquelas imagens gigantes de um fotógrafo alemão que tem uma paisagem com uma janela e uma flor e eu olho para aquilo e penso a fotografia é fantástica o suporte está tudo certo mas eu não percebo o que é que ele me está a tentar dizer não consigo perceber o que é que ele me está a tentar dizer como é que eu fico como um respetador não é? Mas já agora deixa-me só interromper porque é uma questão que me interessa particularmente por um lado estavas a dizer isso não é que há uma espécie de perca de enfim provavelmente estás a falar um pouco da tua relação com a fotografia não é? da relação contemporânea com a fotografia mas ao mesmo tempo e talvez a dizer que enfim que havia uma perca de discursividade e nesse sentido talvez a ligar isso à questão da montagem não é? como se faltassem ali enfim articulações não é? ligações qualquer coisa da ordem de um pensamento visual que vem do intervalo entre as imagens ou da sobreposição de imagens mas por outro lado precisamente estava a pensar por cá a bocado enfim também só me liguei um bocadinho mais tarde mas não consegui ouvir tudo mas estava a pensar precisamente que a questão contemporânea hoje da nossa relação às imagens não é? é sempre uma relação tão tão excessiva não é? ou seja estamos na verdade a nossa relação ao mundo é cada vez mais uma relação mediada nesse sentido mediada no sentido que antes do mundo não é? recebemos as suas imagens não é? estamos imersos nesse arquivo e a nossa vida é uma vida indissociável dele de alguma maneira que é um arquivo no sentido obviamente dinâmico da palavra não é um arquivo no sentido latente é um arquivo em movimento sempre permanente não é? isso tem uma tem uma não sei eu acho que exige uma metamorfose também da nossa relação às imagens não é? que precisamente implica a necessidade de gestos de montagem não é? que de algum modo são os gestos que nos permitem precisamente se calhar sair um bocadinho dessa imersão que tem uma lógica muito imediata e às vezes não é? que nos permitem se calhar uma certa distância que introduz qualquer coisa à sua da ordem da enfim como diz o Didi Oberman não é? do Atlas não é? qualquer coisa que surge no religar dessas imagens não é? no introduzir aqui uma espécie de paragem e permitir que surjam outras ligações não é? para dar daquelas que se calhar são mais imediatas não é? essa ideia estava a pensar nisso nessa ideia do clichê não é? de produzir uma imagem produzir uma imagem que tem qualquer coisa de raro ou produzir um conjunto de ligações entre as imagens que tem qualquer coisa de de inesperado de novo de no interior de um excesso de clichês não é? um excesso eu vou dar eu vou como é que o teu trabalho se relaciona com isso? eu queria sobre estes aspectos discursivos lembrei-me de uma de uma história que me aconteceu que me acompanhou o ano passado toda eu tive uma aluna o ano passado absolutamente brilhante nas Belas Artes em Lisboa e ela vinha ela vinha de não é? vinha de fez escultura e depois fez novos mídia e não sei o que e ela era uma pessoa com uma capacidade de trabalho enorme muito muito jovem e e então fez um dispositivo fantástico é daquelas pessoas quando ela abriu a boca pela primeira vez eu eu fiquei naquela coisa do preconceito achar mas tu estás-me a tentar enganar dizer que vais fazer imensas coisas porque isso parece-me tudo exercícios vagos mas ela não ela fazia mesmo portanto ela fazia mesmo portanto quando ela trouxe as coisas eu percebi que ela fazia mesmo de início eu fiquei desconfiado ela está a falar de coisas que supostamente irá tentar fazer mas não sei se ela vai conseguir mas ela fazia e então ela fez um um dispositivo ela trabalhava com motores e não sei o que fez alterou o motor de uma ventoinha a cadência da ventoinha e e fez uma peça muito interessante que andou o ano todo a tentar resolver que então cortava uma imagem e fazia a ventoinha funcionar com o motor alternado e portanto a ventoinha havia um momento onde juntava as farripas da imagem todas e formava uma imagem e eu disse-lhe Inês o problema agora é que imagem o resto tu já tens que imagem e ela disse não sei o que é que o professor acha eu não acho nada eu não te vou dar as minhas imagens porque as minhas imagens são de uma pessoa que tem 50 e tal anos portanto tu tens que escolher que imagem é que vais pôr ah mas eu não quero pôr uma imagem qualquer política que seja uma coisa mas tu tens que escolher uma imagem não é porque se tu queres que as pessoas vejam uma imagem tens que escolher uma imagem e portanto a grande questão muitas vezes é que imagem e eu disse epá eu não posso pôr eu posso pôr a cara do olha posso pôr a cara do Gustavo Clússis ou do Tetriakov ou de uns soviéticos que eu gostava muito ou de um sei lá do Che Guevara qualquer coisa não é do Eusébio eu posso pôr o que eu quiser lá mas ela andou o ano todo e não resolveu aquilo bem porque ela dizia mas eu não tenho imagens ainda e eu não quero que o meu trabalho seja político eu nestes anos todos eu ouvi uma vez até uma aluna minha que tinha um arquivo incrível familiar da guerra colonial dizer-me a mim que o professor é marxista e eu não quero que o meu trabalho seja político e eu disse epá tu farás com o teu trabalho o que tu quiseres agora eu só te estou a dizer que é impossível tu convocares essas imagens se não convocares um lastro político e de história quer dizer porque elas estão elas não são aquilo que tu queres ver elas não são sobre os teus avós que eram muito felizes numa fazenda em Angola quer dizer não era assim os teus avós viviam no regime e ah mas eles eram contra o regime mas eu não quero saber se eles eram contra o regime a posição das imagens não é uma questão não é uma dicotomia simples o problema das imagens acho que eu hoje é que elas não são uma dicotomia simples e a outra questão é aquilo que o Fonte Coberta diz é que as imagens são um jargão hoje elas não eram quando a caustografia que eu mostrei em 97 elas não eram um jargão havia poucas imagens nós tínhamos que comprar revistas tínhamos alguns outdoors na rua mas tínhamos que fazer qualquer coisa para aceder às imagens elas não estavam no nosso bolso elas não estavam disponíveis num ecrã quando chegávamos a casa as que estavam no ecrã da televisão eram algumas com uma hora precisa também portanto havia um regime de disciplina nas imagens o que o Fonte Coberta diz é que as imagens agora são as imagens que vulgarmente usamos todos os dias operam como uma linguagem de calau como um jargão não é? elas fazem-nos comunicar uns com os outros e portanto elas misturam-se tal como as palavras elas misturam-se elas têm planos diferentes mas parece que não têm não é? as palavras não quando nós estamos a ouvir um político falar é uma coisa quando estamos a ouvir um escritor quando estamos a ouvir sei lá há uma distinção no tipo de discurso aparentemente não sei se há já mas havia ou houve no tipo de discurso no sotaque há muitas maneiras as palavras parece que as imagens parece que não trazem isso não é? não eu digo sempre porque por exemplo eu não coloco imagens do meu trabalho no Instagram e no Facebook diretamente coloco fotografias de fotografias ou páginas de livro e não coloco porque eu acho que isso retira não é credibilidade é legibilidade é tempo de ler percebem a questão aqui é que se tu pões um texto tu precisas que as pessoas leiam até ao fim não é ler a primeira eu fiz imensas experiências disso quando o Facebook começou que era pôr textos e pôr imagens e andar sempre a medir o que é que o que é que se consegue não é? há pessoas que escrevem nas redes sociais e eu leio mas a maior parte das coisas são imagens que uma pessoa perde acho que o máximo são 5 segundos é assim uma coisa dessas e portanto quais são as hipóteses dessas imagens transportarem aspectos discursivos sobre um trabalho qualquer artístico ou outro são muito relativas não é? e no entanto vamos ver outra vamos ver outra vamos ver outra vamos ver outra portanto é quase como se estivéssemos a nadar no meio das imagens todas e não ficássemos com nenhuma portanto é muito difícil nós falamos muito disto eu penso também sobre qual é o regime das imagens onde é que eu as consigo como é que eu as consigo fazer uma ou outra coisa é um bocadinho como a ideia de ver um filme em streaming ou no ecrã no computador ou no telefone ou no cinema são regimes diferentes não é? são 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 coisas diferentes e isso não é para os filmes que são possíveis de fazer agora ou seja os filmes que são possíveis de fazer não é? a partir se calhar de um ou continuam a ser todos possíveis não é? mas sentes que há que há que a disponibilidade para para uma uma certa para uma certa relação às imagens mudou muito não é? e tens que instalar tens que instalar regimes de raridade quais ao lado mas esses regimes de raridade cada vez também são mais desabitados não é? portanto é uma coisa complicada Há uns tempos houve uma ideia quando 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 Geringossa foi para o governo ainda chegámos a falar disso e estivemos juntos algumas vezes e havia uma uma das pessoas que trabalhava comigo que era que foi para a Secretaria de Estado da Educação e isso era Fernando Arrou e havia uma ideia muito interessante que era que nós tentámos que era a ideia de mas porquê que não há uma porquê que não há desde o ensino primário porquê que não não se ensinam ferramentas estas novas ferramentas ao lado do do desenho porque o desenho é muito importante não é? o desenho portanto é a partir de uma certa altura que tu despistas o que se passa com estas coisas todas é que nós utilizamos-las porque elas nos são dadas alguns de nós quando trabalham nisto conseguem pensar um bocadinho sobre como usar e o que usar mas elas têm potencialidades incríveis mas essas potencialidades só se forem discursivas porque se elas não forem discursivas elas só nos entretêm elas são como uma conversa de café não é? portanto é um bocado e elas não têm origem o problema de muitas destas coisas é um bocado daquilo que nós fazemos um google search com o nome do Clusis ou com outro nome qualquer de um outro artista e vem-nos uma massa enorme de imagens e de referências e muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme em conseguir selecionar incredibilizar a fonte da origem dessas imagens no sentido de conseguir aprender alguma coisa com elas no sentido de as ver-se só se nós quisermos ver-se só não tem problema agora isso é uma questão isso é uma questão para as pessoas que estão a aprender a mexer com as imagens e para nós temos que tentar ensinar e tentar fazer que são duas coisas pois no caso das imagens e o movimento por exemplo a questão da discursividade é também ela uma zona de reflexão porque as imagens trazem consigo já uma discursividade associada só que é uma discursividade às vezes dominante também que é preciso sem querer interromper daqui a pouco porque não é a nossa reunião aliás e também não quero de modo algum abusar da tua paciência e generosidade Paulo mas portanto nós vamos terminar à uma é o que está previsto e claro que é uma conversa que não acaba aqui que continuará e temos certamente outras oportunidades teremos outras oportunidades em que possamos estar a levar esta conversa que não ficou de modo algum aqui respondida mas sim alinhavada como uma quase como um teaser não é e portanto não sei queria-te agradecer de novo Paulo muito pela tua presença e por todas as questões e a forma como as articulaste Obrigado Obrigado Uma adequação incrível face ao que o festival também se propunha a questionar como de facto uma oportunidade para aqueles que estiveram aqui presencialmente ou que vão aceder mais tarde possam refletir sobre estas questões quer na sua prática autoral quer numa prática também de estudo e de questionar do seu papel em relação à cultura visual portanto muito obrigado 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 a todos Passar o vídeo e ele estará disponível depois envio o link para a outra que poderes ver Está bem Está bem Obrigado Obrigado a todos então Bom dia a todos Adeus Obrigado 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 Obrigado.